Paz do Senhor irmãos, vocês vão cansar de mim, ministrei na quinta e hoje de novo, agora o que eu pedi o pastor, eu assisti uma aula da escola bíblica da Madureira e assisti uma aula muito boa lá, a nossa irmã Raimara ministrou, ele foi lançado por Deus, falei pastor Zé Carlos, se eu deixar eu vou ministrar a aula, não vou projigar o que ela falou, mas pelo menos pegar um trilho da revista para falar com todos os nossos irmãos, porque eu achei muito importante, ela foi usada por Deus e esta noite Deus também vai estar nos usando para falar com cada um dos irmãos e hoje a noite nós vamos falar sobre o ressentimento, Vocês acham que o ressentimento é pecado? É pecado, mas quem não tem ressentimento aqui? É pesado, é pesado, mas vamos lá, vamos abrir a Bíblia, pode ficar sentado mesmo, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 12, Vamos ler o verso de número 12, vamos ler o verso de número 12, até o verso de número 17, Hebreus 12, O irmão Valde, o senhor pode me falar que esse negócio de ressentimento, não sei o que é isso não, No decorrer da administração, vai ler, ressentimento é dor, é amargor, é rancor, A dor, se eu falar a raiz de amargura, é ressentimento, e isso é pecado, mas nós vamos ver que o ressentimento tem problema, Hebreus 12, capítulo 12, verso 12, Vamos até o verso de 17, amém? Vamos devagarzinho, se termos mudado, depois nós vamos repetir, Portanto, tornai-a levantar as mãos cansadas e os joelhos descontados, E fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que os que banquejam, se não desviem inteiramente, antes serão sarados, Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, De que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, E ninguém seja fornicador ou profano, como Isaú, que por um anjar vendeu o seu direito de primogenitura, Porque, bem sabês, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos orar mais uma vez, Senhor meu Deus, Senhor Pai, Estamos aqui diante de Ti como um servo para levar a Tua palavra, Que nesta noite maravilhosa, que o Seu Santo Espírito se faz presente aqui, Buscamos o Senhor para que o Senhor nos ensine, meu Deus, Que nós tiremos toda a raiz de amargura, todo o ressentimento, todo o rancor, Todas as ilhas de dentro do nosso coração, Que nós sejamos, meu Deus, um crente verdadeiro, Um crente que ama o Seu irmão verdadeiramente, Que o Senhor nos abençoe e proteja em nome do Senhor e do Senhor. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, eu achei tão interessante essa lição, Eu pedi o pastor, que eu falei antes para mim ministrar ela, Eu vou tocar ela do jeito que estão os toques aqui, Mas eu vou acrescentar muitas coisas que eu estudando, eu aprendi, Que o ressentimento é uma coisa que todos nós, Se não tivermos cuidado, estamos cuidando até nesse momento, Mesmo sendo crente, Dentro da própria igreja, dentro da própria família, dentro do próprio trabalho. E se nós for notar os relacionamentos que nós temos, Tanto no relacionamento familiar com o pai, com o irmão, com a esposa, com os filhos, Há acontecimentos que nós temos que ressentir. E se nós não cuidarmos, pastor e irmãos, Isso vai virar uma amargura, E toda raiz de amargura é pecado. Porque se essa raiz de amargura não for igual uma árvore, Ela não for cortada, Ela vai crescer e vai trazer o pecado para os nossos corações. E a raiz de amargura, o ressentimento, Ele atrapalha o receber a bênção. Aqui na leitura bíblica que eu fiz, Aqui no verso 15, Diz o seguinte, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós temos que ter cuidado para que nenhum dos irmãos se prive dessa graça maravilhosa, Desse favor imerecido que eu e você conquistou através de Cristo Jesus. Então nós não devemos privar ninguém da graça. Mas para que ninguém seja privado da graça, Dando o seguimento aqui no versículo, E de que nenhuma raiz de amargura brotando, Vos perturbe, E por ela muitos se cotamem. Que coisa! Já pensou de uma gesta? Talvez dentro da própria casa da gente, E isso é normal acontecer, Dentro da própria casa da gente, Nós temos uma discussão. E nos relacionamentos que nós temos, Parece que as pessoas que nós mais gostamos, As pessoas que nós mais amamos, É as pessoas que nos decepcionam. É as pessoas que vão fazer com que nós ficamos ressentidos por elas. Por quê? Porque se for uma pessoa que já é inimiga nossa, Que já tem alguma coisa, A gente é inimiga, Ou nós não temos um relacionamento com ela, Nós não vamos sentir tudo. O salmista Davi, Lá no salmo 55, A Jéssica leu aqui hoje, Mas só que ela leu mais à frente um pouquinho. Vamos ler lá para nós aprender? No salmo de número 55, No verso de número 12 ao 14, O salmista Davi, Ele escreve o seguinte, Por não era um inimigo que me afrontava, Então eu o teria suportado. Está vendo? Não era um inimigo que me afrontava, Porque senão ele teria suportado. Nem era um que me aborrecia, Que se engrandecia contra mim, Porque dele me terei escondido. Mas eras tu, Homem meu igual, Meu guia e meu íntimo amigo, Praticávamos juntos, Suavemente, E ímos com a multidão, A casa de Deus. Talvez, né, Nós somos tão amigos, Irmãos, Viemos juntos para a casa de Deus, Para ouvir a palavra, Para louvar o Senhor, Para agradecer a Deus, Pelas coisas boas que tem feito em nós, Mas talvez essa pessoa não espera, Uma fofoca, Uma discórdia, Pisou no nosso pé, E nós não aceitamos. Essa passagem aqui, Que Davi escreve, Quando ele fala, Nesta passagem, Ele está citando a Bissalão, Seu filho, Já pensou? Um filho dele, Um filho dele, Que era um da, Dentro da própria casa dele, Levantou uma rebelião, Pô, E ele está falando também, Do avô, De Betseba, Que era em Toféu, Que era considerado, O homem mais inteligente, De Israel, Naquela época, Esse Aitoféu, Era conselheiro, De Davi, E avô, De Betseba, Ele era pai de Alian, Que era pai de Betseba, E aí, O que é que acontece? Ele vai, Trai Davi, Essa passagem, Muito estudioso, Considera, Como uma representação, Do que Judas fez, Por Jesus Cristo, Um amigo, Um irmão, Um discípulo, Aquele, Que estava junto com ele, Estava caminhando junto com ele, Era tesoureiro, E a traição, Seu do de dentro, Talvez, Dentro da nossa casa, É, Aconteça algumas coisas, E o ressentimento vai brotando, Nós não vamos suportando, Aí brota, A raiz de amargura, Mas nós temos que conseguir, A sair dela, Eu notei aqui, Eu peguei isso aqui no dicionário, O ressentimento é um ato, Ou a efeito, De sentir-se, Mágoa, Que se guarda, De uma ofensa, Ou de um mal, Que se recebe, Rancor, Rancor, Isso, Lá na frente nós vamos ver, Que está todos descritos, Aí, Nas, Manifestações da carne, São todas, São todas pegadas, E nós temos que ter cuidado, Para nós, Não pegarem isso, E nós vamos ver,